Vamos ao pretendente ao trono de Portugal, Dom Duarte Nuno de Bragança, que aliás está na sua casa de Sintra, com Dona Isabel de Herédia. Dom Duarte Pio, muito bom dia. Dona Isabel, Sr. Dona Isabel, muito bom dia. Como é que estáis a viver? Já ouvi dizer, Sr. Dona Isabel, que a senhora está a revelar uma exímia cozinheira. Portanto, quem nos confidenciou isso foi o seu marido. Como é que estão a viver este tempo de quarentena aí na casa de Sintra? Estamos a viver, enfim, com preocupação e tranquilidade ao mesmo tempo. Preocupação com tudo o que se passa e tranquilidade por sabermos que todos os portugueses, e nós também, estamos a cumprir desde sempre, desde o princípio, muitos ficaram em casa e por isso sabemos que estamos a fazer o que tem que ser feito. uns com mais sacrifícios, outros com menos sacrifícios, mas estamos todos no mesmo barco e rezamos para que isto passe e que continuemos a ter muita paciência e continuemos a dar o exemplo ao mundo. O facto de terem o vosso filho, o infante Diniz, o infante Dom Diniz, na Bélgica, causa-lhe a si, Sr. Dona Isabel, maior preocupação? Isto agora, estou a falar, na sua dimensão de mãe. Preocupação? Preocupação não, porque sei que ele está com primos nossos, que também estão a fazer exatamente o que nós estamos a fazer, e agora tenho muitas saudades, estava à espera que ele pudesse ter vindo na Páscoa, então irá com certeza, não é? Mas preocupação, quer dizer, acho que se Deus quiser não há de acontecer nada, porque sei que eles também estão a ter muito cuidado, como nós também estamos. Eu não sei se este é um hábito regular na sua vida, Sr. Dona Isabel, até porque eu sei das suas tarefas profissionais, mas tem-se dedicado mais à cozinha, a ponto do seu marido dizer que está a ser uma excelente cozinheira? Quais são assim, quais são as suas especialidades? Tenho continuado a trabalhar também por videoconferência, como teve a falar à época do seu programa, e depois vou fazendo assim às vezes algumas coisas aqui em casa, que eles não estavam habituados, são assim umas surpresas que eu vou fazendo. Posso saber só de uma? Posso saber só de uma surpresa? Sei lá, fiz outro dia, sei lá, frango com mostarda e alecrim, e vou vendo assim umas receitas de alguns amigos, do nosso amigo, que é félio também, e vou tentando copiar, e às vezes dá certo, e às vezes mesmo bem. Pois é, às vezes à primeira não dá certo, temos que tentar fazer uma segunda vez para apurar as dosagens. Sr. D. Duarte, quando a Sra. D. Isabel diz que se mantém informados, certamente que se mantém informados através da internet, através, portanto, da imprensa portuguesa, e acredito que também através da imprensa internacional, portanto, aliás, sempre o soube muito atento a tudo aquilo que se passa no mundo, certamente que dedica parte do seu tempo justamente a colher este tipo de informação. Bom, infelizmente, ao contrário, nessa altura tenho tido menos informação, vejo os noticiários, na televisão, e alguma informação através da internet, mas cada vez mais começo a achar que isso não é muito importante, e como eu não posso mudar nada do que se passa no mundo, mais vale concentrar-me sobre a situação em Portugal. E, por isso, com a ajuda dos nossos filhos, por exemplo, temos entregue ajuda em matéria de máscaras, de qualidade. Está a falar do Sr. Afonso? Sim, o Afonso e a Francisca. Também estamos a ajudar através da Fundação instituições que estão muito dedicadas, como o Cotolengo, como o Banco Alimentar, outras instituições que estão realmente a ajudar quem está em grande necessidade. Portanto, vamos ajudando, na medida do possível e das disponibilidades, quem parece precisar mais. Há aqui uma preocupação que me parece que está presente muito no seu espírito, que tem a ver com o futuro em termos de economia. Julgo saber que o Sr. Dom Duarte, aliás, eu prefiro completamente esta sua ideia, há que privilegiar mais do que nunca aquilo que é feito em Portugal, não é? Há um estudo económico que se cada família portuguesa, se cada português gastar por ano 150 euros em produtos portugueses, isso vai aumentar muito o produto interno do grupo português e vai salvar muitas empresas e produtores individuais de uma situação grave. Por exemplo, não faz sentido que nós estejamos a comprar um produto estrangeiro quando há um equivalente português disponível. E nomeadamente nas compras do supermercado, ir aos frescos, que os nossos agricultores, os nossos produtores, os nossos pescadores continuam a trabalhar diariamente para que nada nos falte à mesa, não é assim, Sr. Dom Duarte? Não, exatamente. E, além disso, mesmo em outros produtos industriais e produtos faturados, que também há sempre uma escolha portuguesa, podemos dizer que ah, mas a Europa tem que ser solidária, não é verdade, mas nós vimos nesta altura que a solidariedade bem entendida começa por nós próprios, não é? Aliás, quando tivermos hipótese de ir de férias, muitos de nós não teremos essa hipótese, porque eu penso, eu penso não, tenho a certeza que o rendimento familiar vai diminuir em muitas famílias, mas quem puder fazer férias, que as faça em Portugal. Naturalmente, isso é fundamental. Aliás, de facto, há uma consciência muito grande hoje em dia dessa situação, nesse aspecto político. Os portugueses já estão muito bem instruídos, instruídos não diria, muito bem informados e o comportamento da população tem sido, de facto, exemplar desse aspecto. E noutros, também, quem tem sido mais, mais, mais valentes, tem sido, obviamente, quem trabalha na saúde. Claro. Nos hospitais e nos postos de atendimento. Agora, há também muita gente sem os quais nós não poderíamos estar numa situação confortável, como segurança, polícias, o pessoal que trabalha no comércio. Os bombeiros, também, estão na linha da frente? Os bombeiros, aliás, estive ontem ainda com o comandante Paulo Vitorino, dos bombeiros, da Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, e com os bombeiros de São Pedro de Sintra, e que também entregávamos umas ajudas. De modo que todas essas instituições são fundamentais, e espero que, com a ajuda de todos nós, podemos, de facto, ultrapassar esta situação. Sr. D. Duarte e D. Isabel de Herédia, ouvi dizer que estão a ter aulas de aquarela? É verdade. Um amigo nosso propôs, e estamos, eu e os meus filhos, estamos a ter aulas com este amigo, por internet. Mas vamos ter aqui agorlistas tão exímios como D. Carlos o foi, até a sua mãe, Maria Pia de Saboia, era uma belíssima agorlista, não é? Bem, para não irmos mais atrás, a D. Fernando de Saxe-Coburgo, que também foi o rei artista, portanto, isto tem tudo a ver. Começaram mais cedo, nós começámos só agora, e acho que temos que aproveitar, já que estamos todos em quarentena, a tentar também ser criativos e ver, sei lá, tanta coisa online que se pode fazer, não é? E quem é que está mais evoluído na arte de guarlar? Eu acho que depois já sou eu, porque sou o que pratico muito. Eu depois tenho que ver esses trabalhos, D. Isabel. Fica prometido. Deixo melhorar um bocadinho e depois eu mostro a sequência, de princípio, até... E têm usado a vossa horta aí na casa de Sintra? Eu já estive aí nessa casa a entrevistar o D. Duarte há uns anos. Temos, temos alguma coisa da horta, sim. E também estamos a aproveitar para também passar o tempo, hoje por acaso está melhor, não vou poder saber muito, não devo, mas passar o tempo e aprender também. Eu acho que temos que aproveitar o nosso tempo para aprender coisas que não tínhamos tempo para fazer. É verdade, agora há tempo, agora há tempo. Agora há mais tempo. E aí é que damos tanto valor aos nossos agricultores, como estava a dizer há um bocadinho, e aos pescadores e a estas pessoas todas que, graças a eles, podemos ter as coisas nos supermercados e nas mercearias. E ao trabalhar na terra é que se vê o trabalho duro que se tem, não é? Minha senhora, muito obrigado. Seu D. Duarte, muito obrigado. Só permita-me esta curiosidade, esse retrato que está aí, essa pintura que está atrás de vós, é da senhora sua mãe? É da minha mãe e realmente, enfim, é uma pessoa de que eu me lembro muito. D. Maria Francisca, não é? D. Reliange. Exatamente. Mas muito obrigado, realmente foi muito interessante a nossa conversa. Muito obrigado. E ficaríamos aqui amanhã toda. Um dia destes quer provar uma nova receita e quer ver as aguarelas da D. Isabel da Herédia. Eu vou dar tempo, eu vou dar tempo. Um grande abraço para os dois e muito obrigado por terem estado connosco. Deus abençoe Portugal e todos os portugueses. E uma boa Páscoa, uma Santa Páscoa para todos vós.